Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, trazendo mais um pouco de conteúdo pra vocês. Bom galera, o vídeo de hoje aí vai ser um vídeo que todo mundo tá esperando, então eu não vou ficar enrolando vocês aí, né, já vou dar início no vídeo. Como vocês podem ver, eu tô com a camisa aí, né, do Seleta, time aqui de Ngatuba, né, onde eu sou torcedor lá, né, já que a gente não pode jogar bola, a gente pelo menos vai torcer, né. E se você gosta aí de futebol, quiser acompanhar o Instagram do Seleta lá, dá uma moral, eu vou deixar aqui o Instagram pra vocês, é um time aqui de Ngatuba, um time novo, que tem uma molecada aí que tá buscando seus sonhos e seus objetivos. Bom galera, eu não vou ficar mais enrolando vocês, tá, o vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo que todo mundo me pede, né, e todo mundo gosta de ver, que é mostrar todas as minhas aves. Faz um bocado de tempo aí que eu não mostro o meu plantel inteiro, né, todas as aves e falo as mutações que são, então eu vou trazer um vídeo pra vocês agora. Lembrando galera que eu não vou falar a mutação, como tirar, quais cruzamentos melhor, porque é um vídeo que vai ser longo, né, eu vou mostrar as aves, apresentar e falar qual a mutação. Mas explicar sobre cada uma não tem como. Agora se você tiver aí alguma dúvida, você deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, aí de Mário, fala sobre tal mutação, fala tal, que a gente vai tentar trazer um vídeo pra vocês. Então sem mais enrolação galera, vem comigo aí. Bom pessoal, bora lá, eu vou começar por esse casal aqui, né, que na verdade ainda não é um casal, já que o macho ainda tem 7 pra 8 meses e a fêmea com aproximadamente aí 9 pra 10 meses. Esse casalzinho aqui, né, futuro casal, é um casal onde o macho é um cinza fundo branco portador de fulvo bronze, né, e a fêmea é uma bochecha pastel fulvo bronze opalino. É um casalzinho aí pra eu dar continuidade no projeto de tirar a bochecha pastel fulvo bronze. Beleza galera, eu vou pular aqui já pra o próximo casal. A gente tem aqui um casal de opalino cinza, né, tanto o macho quanto a fêmea. Como vocês sabem na mutação opalino, os machos, quando eles fazem as primeiras mudas, ele perde, né, o opalino fica parecendo com o ancestral. Esse casal galera, é um casal ama meu, tá, por mais que ele encha o ovo, né, eu uso bastante como ama, porque é um casal super bom. Não sei se vocês viram no vídeo, esse casal aqui é o casal que eu fiz o teste lá com mais de 4 ovos e infelizmente tive um péssimo resultado, já que eles só trataram de 3 filhotes. Os filhotes que eles estão tratando é essa canela fêmea opalina, né, alequim. Aquele filhote ali, canela, né, alequim, fundo branco, opalino, fulvo cinzento, né, o antigo prata recessivo. E esse filhote aqui, que é o maior de todos, parece até uma ave adulta, mas não se assustem, tá galera, ele não tem nem 60 dias ainda, essa fêmea. Ela é uma fêmea bochecha pastel, tá, opalina, ela é cinza, né, ela é filha do casal de dominante que a gente ganhou do Paulinho, tá. Então, como vocês sabem aí, os dominantes nos opalinos, ele é difícil de se manifestar, né, a gente vai ter que segurar essa fêmea aí pra poder testar se realmente ela não é opalina. Olha, galera, perto das outras, olha o tamanho. Não é que as outras são pequenas não, tá, é que ela é gigante mesmo. E creio que mesmo se não for dominante, essa ave vai ficar aqui no plantel pra me melhorar a questão de tamanho. O próximo casal, galera, é esse casal cinza meu aqui, tá, também é um dos melhores casais que eu tenho aqui. Na verdade, graças a Deus, todos os meus casais são top, né, a fêmea cinza fundo amarelo e o macho cinza fundo amarelo. Esse casal aqui também tá tratando, né, de cinco filhotes, tá, galera. Eles também chegaram a abandonar um filhote, só que conforme eu fui dando papo, o filhote começou a brigar por comida, né, e eles voltaram a tratar. Inclusive, é esse filhote aqui, ó, é diluído dominante, tá, é simples fator, né, é bochecha pastel. Esse diluído dominante, ele também é filho do casal dominante. Na verdade, todos os filhotes que estão aqui, tá, galera, é esse filhote aqui, fêmea opalina cinza, tá, também é um possível diluído dominante, né, fundo branco. A gente vai ter que esperar, também tá uma ave aí surpreendendo muito, muito grande, né, topete, bico preto, é preto, né, tô super feliz aí com as aves que o Paulinho me deu, pra eu dar continuidade aqui. Aquela lá do fundo também é uma fêmea, bochecha pastel, opalina cinza, também filha do casal dominante, né, o casal botou seis ovos, vieram os seis cheios e nasceu os seis, graças a Deus. E tem esse filhote aqui, ali, cinza fundo branco, tá, machinho lá daquele vídeo que a gente fez pra saber se é macho ou fêmea. Ele também, tô com suspeita, tá, galera, de já ser um dominante, tá, a gente vai ter que esperar aí a ave fazer muda, mas é uma ave também que já tá agradando muito, tamanho, topete, cabeça, né, tá um bico preto, pé preto. Então é uma ave também aí que tá agradando bastante aqui no criador. O próximo casal, galera, né, o casal aí, a fêmea opalina cinza, né, ela é a fêmea lá do Fiore, né, o Fiore, como vocês lembram aí, é um macho que era pet nosso, aonde acabou que a gente desistiu do projeto e resolveu formar casal dele. Ele não é mais uma ave mansa, como vocês lembram, o Fiore acabou adoecendo, tá, galera? A gente quase que perdeu ele, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu vou aqui mostrar pra vocês ele, tá? Já tá chocando aqui, acabou de sair do ninho ali, já começou o processo de choca, a fêmea já botou um ovo, né? Lembrando que a gente faz manejo de ovo, mas como vocês podem ver, o Fiore é um opalino cinza também, né, que graças a Deus ficou bem aí e agora vai tá podendo aí nos trazer bons frutos, se Deus quiser. Esse casal aqui, galera, como vocês podem ver, muitas das pessoas ainda não viram, né, é um casal que eu não ando mostrando muito, tá? É um macho cinza, fundo amarelo, ele é Pepe de bochecha amarela. Edmar, o que é Pepe? Pepe é uma ave que ela é possível portadora. Ela pode portar, né, carregar o gene bochecha amarela ou não. Lembrando que o gene bochecha amarela, pessoal, a mutação, ela só pode ser portada pelo macho, já que é sexo ligado. A mutação sexo ligado, opalino, canela, lutino e bochecha amarela ligada ao sexo, né? Já que a gente sabe que tem três bochecha amarela, o ligado sexo, o dominante e o recessivo. O ligado ao sexo é sexo ligado. Então as fêmeas ou é na cor ou não é, né? Inclusive essa fêmea aqui, ela é uma fêmea bochecha amarela na cor, né, lutino. É uma fêmea que a gente adquiriu aí com o Godoy, né? E graças a Deus aí, logo, logo, a gente vai tá podendo tirar os frutos e poder mostrar pra vocês. Aqui do lado aqui a gente tem o casal, né, a fêmea, é fundo branco, arlequim, opalina, cinza, né? Uma ave que nasceu aqui no plantel, já nos deu aí dois filhotes e agora tá indo pra segunda ninhada. O machinho que tá com ela também é um cinza, tá? É arlequim, opalino, tá? É uma ave que veio de fora, mas é um casal super top, cuidou de dominante aqui pra mim. É um casal que tá me surpreendendo muito. Mas não são aves que são totalmente grandes, mas já tem boas características. Aqui do lado, galera, como vocês podem ver, a gente tem a fêmea, cadê ela de Jojá? A fêmea cinza, né, fundo amarelo daquele casal lá onde o macho, infelizmente, sofreu aquele acidente. Daqui a pouco eu falo sobre ele pra vocês. Temos quatro filhotes aí onde, graças a Deus, ela tá dando conta de tratar dos quatro, né? Que é dois cinza, fundo amarelo, né? Onde está ali um cinza, fundo amarelo e um cinza, fundo amarelo, arlequim. E outro cinza, fundo amarelo aqui e outro cinza, fundo amarelo, arlequim. Esses filhotes aí já tem dois reservados, dois tá aí à disposição, se acaso alguém quiser entrar em contato com a gente. Graças a Deus, estão indo super bem, sua mãe tratando, né? Logo, logo eles vão estar independente aí pra poder, né, a gente tá mostrando pra vocês. Aqui a gente tem um casal que tá chocando, tá, galera? Tá pra nascer os filhotes. A gente tem um cinza, é, arlequim, tá? Cinza, arlequim, é, fundo branco, tá? Do casal aqui aonde a gente tira lindos filhotes. Né, a fêmea, ela é uma, fundo branco, arlequim, cinza, né, opalina, né, do casal. Esse casal aí também é um dos melhores casal que a gente tem aqui no plantel, né, inclusive aí o Adriel é doido pra gente mandar de volta pra ele, mas essas aves não saem daqui. O próximo casal, galera, tá aqui no ninho também, pode ser até que tenha surpresa aqui pra vocês verem, né, não era nem pra eu mostrar, já que eu vou fazer o vídeo abrindo os ninhos, mas eu vou abrir aqui pra vocês e mostrar. A gente tem aqui um macho, bochecha pastel, né, e a fêmea também, cinza, bochecha pastel, aonde ela é mãe dele, tá, é aquele casalzinho lá que a gente fez a consanguinidade e que até agora só nos trouxe bons resultados, já me deram cinco filhotes aí. Nenhum, tá, galera, com deficiência, nenhum doente, não morreu nenhum. Então a consanguinidade eu não indico ninguém a fazer, mas se souber trabalhar ela, não tem nada que proíba. Deixa eu fechar aqui, galera, porque eles estão chocando, né. Agora bora lá, que agora eu vou mostrar pra vocês um dos meus casais mais top aqui, né, não é de menos, já que é um casal diluído, dominante, né, bochecha pastel, e a fêmea, cinza, fundo branco, né, essas aves aí, foi o amigo Paulinho, né, o Paulinho de Alagoas, um cara aí que eu tenho como irmão na criação, né, cara super gente boa, que me proporcionou aí, né, esse prazer de poder ter uma mutação que nem essa, né, quem que não quer ter no plantel, no diluído, dominante, um casal top desse aí, aonde já me deram filhotes lindos, né, mais uma vez aí, Paulinho, se você ver esse vídeo, cara, muito obrigado, que Deus te abençoe aí, né, você é um cara excepcional, e a gente precisa de mais pessoas assim, não porque você me deu o presente, né, já que você faz isso com muitas pessoas, você é um cara que ajuda, faz o bem, sem olhar o quê, né, o casal aí, como vocês podem ver, diluído, dominante, bochecha pastel, e a fêmea cinza, fundo branco, essas aves aí já me deram sete filhotes, né, graças a Deus aí, tô muito feliz com eles. Aqui, galera, a gente tem um casal de cinza, fundo amarelo, né, aonde esse casalzinho aqui, a gente tá indo pra nossa primeira geração, Edimário, o que é primeira geração? É quando você adquire aves de alguém, né, e formam o casal, os primeiros filhotes que você tira lá, que você faz o cruzamento, um ano depois, esse daí é a primeira geração sua, né, então aqui a gente tem a primeira geração, né, que se Deus quiser vai nos trazer bons frutos, tá comigo aqui, mas eu não vou trazer pra vocês ainda. Aqui do lado, né, a gente tem aquele casalzinho lá, onde eu fiz o vídeo que eu vou trazer pra vocês, se vai me trazer resultados ou não esse meu projeto. Lá no fundo, a gente tem o bochecha creme, fulvo cinzento, né, casal esse aí, aonde o macho, foi o grande amigo aí também, Rodrigo Barreto, que nos presenteou, uma ave linda, né, que realmente enche os olhos. A fêmea que tá com ele, é uma fêmea, que tá em muda, tá, galera, por isso que ela tá assim, meia tristona, é uma fêmea. Fundo branco, opalina, portadora de fulvo cinzento, então esse cruzamento meu aí não foi à toa, tá? Tem o objetivo, além, né, do projeto que eu falei, tem o objetivo aí de tirar bochecha creme, fulvo cinzento, opalino, e bochecha creme, fulvo cinzento padrão, e fundo branco, fulvo cinzento, e fundo branco, opalino, fulvo cinzento. Beleza, galera? O próximo casal aqui, é esse casal, aonde a fêmea, tá? O rabinho dela tá feio aí, galera, mas ela sempre foi assim, é um casal top que eu tenho aqui, é uma fêmea cinza, fundo branco, portadora de arlequim, esse casal aqui já tá indo pra terceira ninhada comigo, é a segunda desse ano, é aonde eu vou mostrar pra vocês o macho, né? O macho, galera, é um macho, cinza, fundo branco, né? Ele porta opalino, porta canela, porta arlequim, e porta lutinho, ele porta tudo, mas é um casalzinho aí, que realmente me traz muitas felicidades, um casal super top, como vocês estão vendo aí, não era nem pra mostrar, os filhotinhos tudo com papo cheio, né? Então, isso aí, é algo que deixa feliz o criador, não importa a mutação, desde que o casal seja bom, deixa eu fechar aqui, galera, que eu não gosto de estressar muito o casal, né? Pra que não haja nenhum problema aí, nessa época de reprodução. As próximas aves aqui, galera, é um casal, a fêmea tá imuda também, tá? A fêmea é essa de cá, é um casal fundo amarelo, arlequim, opalino, cinza, né? A fêmea, e o macho, com fundo amarelo, arlequim, opalino, canela, esse casal é um casal auto-sexado meu, aonde todo filhote que vem canela, é opalino, é fêmea, e todo filhote que vem é canela, ou cinza, é macho, né? Ambos arlequim, porém, desse casal até agora, só tirei seis filhotes, e os seis foram todos machos, as fêmeas que eu tô querendo, tão sumidas. Aqui, galera, a gente tem mais um casal, tá? Um casal de cinza, fundo branco, tá? Um casalzinho padrão aí, aonde a gente tá, pra também realizar o trabalho, nois cinza, fundo branco, já que a gente sabe, que é uma mutação, que aves com boas características, tá difícil de achar, né? Macho também, mas principalmente fêmeas, né? Essa fêmea, ela tá uma fêmea linda, né? Já coloquei o ninho pra eles, tá, galera? Só que, infelizmente, ela caiu a imunidade, quando já tinha colocado o quinto ovo, aí, parou de chocar, eu corri, ranquei os ovos, descartei, né? pra não trazer nenhum problema, eu não tinha nenhum outro casal pra colocar os ovos, descartei, tá? Ainda não tinha dado tempo de encher os ovos, mas, logo, logo, ela já tá bem, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai tá colocando o ninho, e podendo trazer aí os resultados, né? Desse lindo casal aí, que se Deus quiser, vai tá podendo aí nos proporcionar muita alegria, na criação aí. Aqui do lado, galera, a gente tem um casalzinho, aonde o macho, ele é um fundo branco, fulvo cinzento, tá? Que é o antigo prata recessivo, e a fêmea é uma cinza, bochecha pastel, portadora de arlequim. Esse casal eu fiz no intuito de quê, galera? Poder fazer portadores, bochecha pastel, portadores de fulvo cinzento, e fundo branco, portadores de fulvo cinzento. Todos os filhotes que nascerem aqui serão portadores de fulvo cinzento, já que a fêmea aí, ela não porta. Então é algo que vai demorar até eu chegar aí nos fulvos cinzentos, bochecha pastel, que é um dos objetivos aqui no criador. Esse casal aqui, galera, tá? Como eu já falei pra vocês, o macho, ele fica assim mesmo, ele é uma ave que ele passa a maior parte do tempo assim, porém tá com saúde, tá com um peso bacana, sabe? Se alimentando super bem, inclusive eles estão com filhotes, tá, galera? O macho, ele é em bochecha creme, arlequim cinza, tá? E a fêmea, ela é uma fundo branco, arlequim cinza, né? Esse macho aqui, ele veio do Paulinho também. Logo, logo, eu mostro pra vocês os resultados, se Deus quiser. A fêmea, ela é portadora de fulvo cinzento, e o macho, ele é PP. e logo, logo, eu mostro os filhotes pra vocês, se Deus quiser. Aqui do lado, galera, a gente tem a fêmea, fundo branco cinza, essa fêmea é linda, 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 sabe? Tô louco pra tirar uma fêmea igual ela aí, mas tá difícil. Ela é portadora de fulvo cinzento, né? E aonde o macho dela tá aqui com dois filhotes. Esses filhotes que estão aqui não são deles. Tá, galera? Esse macho, ele é um fulvo cinzento na cor, tá? Já me deram, até agora, cinco filhotes, três na cor e dois portador. E logo, logo, se Deus quiser, eles vão estar trazendo aí mais filhotes pra o plantel. Galera, e agora, por último, o vídeo tá longo, a gente vai mostrar algumas aves que estão aqui separadas, aves que já estão vendidas pra entregar pro cliente, aves que ainda vão vender, enfim. Ali tá o pet da minha mulher, né? Tá fazendo muda, vocês aí me perguntam, Edmarinho, cadê o pet da sua mulher? Cadê o pet da sua mulher? Qual o nome que vai ser dado? Galera, logo, logo, a gente vai fazendo um vídeo aí e a gente vai falar qual é o nome aí que a minha mulher escolheu. Aqui a gente tem uma cinza bochecha pastel portadora de arlequim. Essa fêmea também já tá vendida, tá, galera? Só tá esperando aí o dono dela vir buscar juntamente com essa fêmea aqui também, bochecha pastel, que é a irmã dela, né, que o dono daquela bochecha pastel ali ganhou essa daqui na minha riff, né, galera? Então, quando eu fizer uma riffinha aí, participa que realmente aí tem chance de ganhar. Aquele bochecha pastel que tá ali na grade, é um bochecha pastel aí que veio do Rodrigo Barreto, né, arlequim, o palino cinza, ele e o Rodrigo Barreto aí o presente, ou o Erle, né, pra fazer uma riffa aí, inclusive a riffa logo, logo vai tá saindo e a gente vai tá mandando essa ave aí pra alguém. Aqui a gente tem dois lutinos, tá, galera? Um macho e uma fêmea são irmãos, tá? Esses dois lutinos também já estão vendidos, vai pra o mesmo cliente aí, né, onde, se Deus quiser, vai trazer bons frutos aí pra o novo dono. E ali de canto, como vocês podem ver, é o canela, né, o macho canela que sofreu aquele acidente e agora tá se recuperando, já coloquei ele no gaulão, tá com peso super bacana, o dedo tá tranquilo e logo, logo, se Deus quiser, a gente coloca ele de volta com a fêmea dele. Bom, galera, agora eu vou dar os finalmentes no vídeo pra vocês. Bom, galera, então é isso, né, a gente trouxe um vídeo aí pra vocês, mostrando todas as nossas aves aqui do plantel, né, um vídeo um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. Caso ficou alguma dúvida aí sobre algum casal, alguma mutação, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar tá ajudando vocês aí com o maior prazer, tá? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final aí. Se você chegou agora no nosso canal, não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário que você tá achando aí dos nossos vídeos pra que o YouTube indique pra mais e mais pessoas e mais pessoas possam tá aí adquirindo um pouco de conhecimento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim, um bom Deus permitiu. Tchau.